Semanas atrás eu fui até a escala miniaturas, até a sede deles, para fazer um vídeo sobre esse Gol, essa edição especial desse Gol aqui, da BR Classics, em parceria com a escala miniaturas, mas ainda era uma versão não finalizada, ainda era um protótipo, então muitas coisas ali não estavam corretas, esse daqui agora é um modelo de produção, esse daqui é o que está chegando agora para os colecionadores e está fazendo um baita sucesso, e eles me enviaram essa miniatura sensacional aqui, e eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre ele, então a primeira coisa que você tem que saber é que, bom, primeiro que ele é numerado, ele só tem 1199 unidades desse carro, e ele vem aqui com esse papel aqui, esse holográfico, né, ficou bem bonito isso, e essa embalagem aqui ela é muito especial, porque ela é reutilizável, né, você não, ao contrário dos Hot Wheels, de tantas outras marcas, você não arrebenta com toda a embalagem para poder ver o carro, você pode reutilizar, então você simplesmente abre, isso daqui é comum, tá, em todos os BR Classics, e aí você tira daqui, você tem uma caixinha, né, então você pode guardar ele no blister, né, que fica com tudo isso disponível, você não tem que jogar nada fora, então, excelente isso, né, excelente esse, esse, essa ideia deles, né, essa miniatura aqui é feita lá na fábrica da Ixu, lá na China, eu visitei essa fábrica, se você não viu, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, para você entender como é complexo a produção dessas miniaturas aqui da BR Classics, então, é, muita gente fala aqui, ah não, mas é caro, né, cara, tem que ser caro, porque isso daqui não é um Hot Wheels, então tirando ele aqui da base, né, a gente vê que a base não tem nenhum daqueles durex segurando, e a gente percebe que isso daqui é um Gol mais um, né, da série de Gol brasileiros, de carros brasileiros da Volkswagen, que também está sensacional, né, na semana passada eu recebi aqui, essa, a caixa, a black box, né, da BR Classics, com esses carros aqui, e eu já fiz um vídeo sobre eles, se você não viu, dá uma olhadinha na sugestão de vídeo aqui em cima, para você saber tudo o que eu falei sobre esses carros, e eles são, claro, né, sensacionais, era tudo que muita gente esperava, a BR Classics está entregando agora para quem comprou na pré-venda esses carros, e finalmente está chegando na mão dos colacionadores, e todo mundo está amando esse carro. Esse vermelho aqui, esse daqui não, ele não é vendido no site da BR Classics, ele só é vendido no site da Scala Miniaturas. E eu vou deixar claro o link deles aqui embaixo, né, eles são parceiros do Terrantes já desde muitos anos, e eu vou deixar o link deles aqui embaixo para você poder comprar o seu. Isso daqui é aquilo, né, muita gente fica defendendo, né, que, ah, não, olha, tem uma miniatura do evento que aconteceu, não sei aonde, lá na Ásia, que você tem que ter a miniatura exclusiva deles, porque é isso, porque é aquilo. Cara, isso daqui, assim, vai passar os anos, você nem vai lembrar de que evento que foi, que é um evento que você nem foi, mas isso daqui, sim, isso daqui tem um grande valor, não me pergunte se vai valorizar ou não, porque eu não sei te responder sobre isso, mas isso daqui tem um grande valor porque você está, assim, prestigiando uma empresa nacional, que é a BR Classics, você está prestigiando uma loja, uma grande loja de miniaturas, que é a Scala Miniaturas, e um carro nacional, né, um carro que só tivemos aqui no Brasil. Deixa eu tirar ele aqui da base para ver como que ele é. Então, na minha opinião, esse, sim, é um carro exclusivo, é uma série limitada, exclusiva, que vale, sim, a pena ter na coleção, porque ele é algo de outro planeta, né, primeiro que essa cor vermelha, ela não vai sair em nenhum outro lugar, só vai sair lá nessa, com a exclusividade da Scala Miniaturas. Então, você vai ter um modelo super exclusivo, bonito, é uma cor que existiu mesmo desse carro no mundo real, né, quando esse carro existia, e os detalhes, né, a gente já falou tanto deles, né, dos detalhes, o interior, o painel, o volante ali, tudo detalhado, o limpador traseiro, né, que algumas pessoas estavam reclamando que nos modelos de pré-produção eles estavam meio grossos, mas não, né, a gente percebe que eles ficaram bem legais. Outra mudança também é que os pneus, eles ficaram do jeito certo, né, nos primeiros protótipos eles estavam com, eles estavam finos demais, agora eles estão corretos, né, na escala do carro, e tudo é correto nesse carro, né, tudo foi, eles passaram esse carro no scanner para fazer o 3D, então nesse vídeo aí da fábrica eu te explico qual que é o processo de manufatura desses carros, mas é sensacional. E, claro, né, é impossível te dizer qual deles que fica mais bonito, né, se o preto, se o vermelho, mas os dois são edições limitadas, né, esse preto aqui é de uma caixa especial que vem junto com a Saveiro, e esse vermelho é da escala Miniaturas, que é uma edição limitada só nessa cor. Cara, assim, como a gente não pode ficar feliz com uma coisa dessa, né, carros brasileiros feitos com miniaturas premium por uma empresa brasileira, cara, isso é fantástico. Ah, mas quando que a Hot Wheels vai fazer o Gol? Cara, não precisa, não precisa, nós já temos o que a gente precisava. Ah, mas é caro, não é o preço de Hot Wheels. Se você tivesse um Gol da Hot Wheels, ele ia ser todo com body kits, com chamas, com um monte de coisa, não ia ficar tão legal, não ia ficar tão fiel ao carro real, e também ia ser aquela coisa, né, que você não ia achar nas gôndolas, o pessoal ia te cobrar o preço desse aqui pra poder te revender. Então, não precisa disso, vai no site da Escala Miniaturas, compra o seu e leva pra sua coleção que você vai ficar feliz demais. É caro, é caro, né, mas é o preço que se paga pra ter uma miniatura tão detalhada, e no final das contas, é só você não comprar seis ou sete Hot Wheels que não são tão legais assim, quanto esses aqui, não são tão detalhados. Claro, a gente gosta dos Hot Wheels, mas não são tão detalhados. Deixa de comprar alguns e compra um desses que você vai ficar muito feliz. Bom, era isso que eu queria falar. Obrigado pra Escala Miniaturas, né, o grande parceiro do The Hunted. Obrigado mais uma vez por esse presente que eles me enviaram, e eles estão vendendo pra caramba esse carro por lá. Eu, se fosse você, não deixava de comprar, porque essas mil unidades, né, mil e duzentas unidades vão acabar rapidão. Assim como os carros, os outros produtos que chegaram da BR Classic, que estão vendendo super bem. E, é claro, né, dá aquela força aqui pro canal do The Hunted, deixa a sua... Se inscreve, né, e também deixa a curtida pra que esse vídeo aqui tenha... Seja bem sucedido. Deixa o seu comentário, me fala se você já comprou um desse ou dos outros, e me fala se você teria na sua coleção, o que você acha desses carros. Também mostre esse vídeo pra algum amigo seu, tenho certeza que ele vai adorar esses gols aqui, e também se torne membro do canal do The Hunted. E eu fico por aqui apreciando essa bela miniatura, olha que carro sensacional. Bom, a gente se vê por aí, eu tenho vídeos novos aqui, todos os dias às sete da noite, sempre vídeos muito legais falando desse hobby que você tanto ama. A gente se vê por lá, então. Valeu!